Opa, pessoal, olha esta belezura que chegou aqui na nossa loja Shadow 750 2014, última série, só não tem o ABS, mas a moto tem protetor de motor, farol auxiliar, um Sissibar estilo Easy Rider, moto extremamente conservada, e um detalhe muito legal, para quem gosta disso, 2014, 21 mil km, gente, é moto muito, muito nova, com 21 mil km, você pega e vai fazer a tua quilometragem, então a moto está aqui, olhem os cromados, prestem atenção que a moto está show, venha conhecê-la pessoalmente aqui em nossa loja, na rua João Negrão, 1958, na rua de Motoshok.